Amanhã O meu novo universo A canção Que é minha preferida Nesse rio Sem andar na beira Desvario Essa cachoeira Trilha subindo a mata A vista que me arrebata Essa estrada Me chamou Eu vou Caminho pro Interior Essa estrada Me chamou Eu vou Caminho pro Interior Quaresneira Se encheu de flores Já calcei O velho tênis Não tirei Nosso botão da mochila Hum Ter de novo Sua mão na minha A razão Porque andou sozinha Nem sei mais Um sentimento não Vacilar E escutei Sua voz no vento Coração Salta no meu peito Estou de alma lavada Não chove mais na minha estrada Seu olhar Seu olhar Já me chamou Eu vou Caminho pro Interior Seu olhar Já me chamou Eu vou Caminho pro Interior Vou Eu vou Após Juana Juana Tiga Escutei sua voz no peito Coração salta no meu peito Estou de alma lavada Não chove mais na minha estrada Seu olhar já me chamou Eu vou caminho pro interior Seu olhar já me chamou Eu vou caminho pro interior